Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com Starfield e dessa vez eu vou apresentar pra vocês Como vocês podem pegar uma das armas mais OPs do jogo Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, a arma que a gente vai buscar hoje aqui se chama Castigador Uma pistola lendária, muito, mas muito forte mesmo pessoal Ela tem aí cerca de 70% de precisão 6 munições, 6 disparos até você recarregar Tem uma cadência de 140, é muito interessante Por quê? Porque ela tem aí o desequilibrante Que basicamente te dá uma pequena chance de desequilibrar os inimigos com os disparos Tem também o Berserk, que vai causar mais dano quanto menos armadura você tiver Então uma pistola perfeita pra quando você estiver cercado e a galera estiver disparando em você Frenesi, que também é uma habilidade dessa arma Você tem também uma pequena chance de causar frenesi em um alvo, né? Eles se desesperarem Isso é muito interessante pessoal Além disso, você consegue melhorar ela ainda mais colocando até 6 modificações É uma excelente arma, excelente arma mesmo pessoal Ela de fato parece uma 12, tá? Então você tem que ter ela no seu arsenal E como que a gente vai buscar ela? Bom pessoal, é um pouquinho, um pouquinho demorado Mas vamos lá A primeira coisa que você tem que fazer é dar início ali A side quest, a questline da vanguarda Isso você faz em New Atlantis, tá? Ali no distrito de TAMC, tá? Então basicamente você vai até esse distrito e vai no comandante Tuala Ele vai estar aí num escritório do lado dessa estação de trem Então a gente vai pro lado esquerdo da estação e vai encontrar um elevador Nesse elevador a gente vai aí até o andar do sagom Do escritório do comandante Tuala, tá? Chegando lá, a gente vai conversar com ele E vai dizer que a gente quer se inscrever, se alistar pra vanguarda, tá? Isso que é interessante E a gente vai dar início à quest da vanguarda Pessoal, vai dar início aí à missão da facção A side quest da facção vanguarda E aí você vai ter que fazer alguns testes, tal, tal, tal Enfim, você vai ter que fazer algumas primeiras missões ali, tá? Ele basicamente libera duas missões pra você Você pode escolher qual que você vai fazer Mas enfim, vai chegar em um determinado momento Da side quest da facção vanguarda Que você aí vai ter uma outra missão Que vai dar início a isso tudo, tá? Essa outra missão aí Basicamente, pessoal, você consegue ela Depois aí de duas missões feitas pela vanguarda Mais ou menos, né? Uma, duas missões você já consegue dar início a ela Qual que é a ideia central aqui? Essa missão se chama Recruta Encontra o Rei Qual que é a ideia aqui, tá? Eu não vou tentar não dar spoiler da história Que é uma história bem legal Mas você basicamente vai se infiltrar ali Na facção dos piratas, tá? E aí você vai ter que fazer um monte de coisa Tal, 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 tal Mas dentro da facção dos piratas Obviamente você vai ter que fazer missões Para os piratas também E aí que tá o ponto E aí você vai fazendo as missões Do Recruta Encontra o Rei, tal, tal, tal Até você ganhar confiança Desses piratas, desses criminosos E depois a gente vai ter uma Terceira missão que a gente precisa fazer E essa missão é a missão que vai nos conceder a pistola, tá? A missão se chama Ecos do Passado, tá? Quando você ver Ecos do Passado Você vai ver que essa é a missão Que você vai conseguir receber a pistola Qual que é a ideia dessa missão? Você vai até os piratas em determinado local Lá tem um bunker, tem um esconderijo Você vai limpar lá com alguns inimigos Tal, tal, tal Fazer uma investigação E no final da missão ali, tá? Bem no final da missão Você vai conversar aí com o comandante dos piratas E ele vai te dar Ele vai te conceder a pistola Pelos seus serviços prestados Muito bacana, né? Lembrando, pessoal Uma história longa Então já se prepara aí Que você de fato vai passar Umas duas, três horinhas Tentando pegar essa pistola Sem dúvida nenhuma Bom, pessoal Era isso Eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado Se gostaram Clica no gostei Se inscreva no canal Pra não perder nada Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau